Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, estamos aqui novamente em um vídeo sem edição. Aconteceu alguns problemas na edição, mas já tá tudo sendo resolvido, e hoje não poderia ficar sem vídeo no canal, porque já ficaram dois dias sem vídeo. Então hoje eu vou simplesmente gravar um vídeo aqui ó, meu rosto, vocês e abrindo caixas. Então vamos que vamos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal que é muito importante. Estamos aí rumo a 190 mil inscritos, faltam apenas mil inscritos para 190 mil, e é isso, se você puder dar essa moral pro Saulo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos com 39 dólares e 13 bonus points, e você me pergunta, Saulo, o que você vai fazer só com isso de dinheiro? Não, meu parceiro, pra quem assistiu o último vídeo no canal, deixamos aqui 1.315 dólares no inventário. O que que eu queria fazer hoje? Colocar tudo isso aqui no contrato, e ver o que que dá, tá ligado? 1.315 dólares no contrato, eu acho que não vai dar, mas vamos tentar. Fui! Meu Deus do céu, foi mano! E deu ruim demais! A gente colocou 1.315 e veio uma Bayonetta Lory de 700. Ok, não foi péssimo, mas também não foi bom. Vamos continuar brincando nos contratos, mas antes eu gostaria de falar pra vocês, se você quer depositar aqui no csgo.net pra abrir caixinhas, não se esqueça de utilizar o meu cupom promocional, ok? Você entra pelo link que tá na descrição, o qual motivo você vai entrar pelo link que tá na descrição? Pra você não ir parar em nenhum site falso, porque tem, com certeza deve ter, eu não sei se tem, mas deve ter. Sites que imitam o csgo.net pra tentar enganar as pessoas. Então entra pelo link que tá na descrição, que você vai pro site verdadeiro, sem dúvida alguma. Então você entra pelo link que tá na descrição, aí você faz o seu login aqui no site e clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Clicou nele, vai tá aqui ó, escolha o método de pagamento. Você pode escolher o método padrão ou o método via G2APay. Já vou explicar pra vocês o que isso muda. Mas o principal pra você ajudar o Saulão é utilizando o novo cupom promocional, SAULO69. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, você depositando 10 dólares, você ganha 2,50. Você depositando 100 dólares, você ganha 25. Assim, proporcionalmente, o valor que você depositar, você vai ganhar 25% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar via boleto, que pros brasileiros é um pouco mais fácil, um tanto quanto mais seguro, você clica aqui em via G2APay, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO69, e coloca o valor que você quer depositar. Depois é só adicionar fundos à conta. Você, utilizando os meus cupons aqui no CSGO.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é de uma M9 Lore no valor de R$2.650. Você tem desde o cupom SAULO51 até o cupom SAULO69 para usar, e quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Eu recomendo você usar os mais novos primeiro. Por quê? Porque você, utilizando os cupons mais novos, você participa de sorteios por mais tempo. Porque daqui a algum tempo, o SAULO51, SAULO52, SAULO53, SAULO54, o gringo vai retirando do site, para não ficar uma quantidade muito grotesca de código no site. Aí ele vai deixando só os mais novos. Então, para você participar de mais sorteios por um maior período, você utiliza os cupons mais novos. Aí depois disso, é só preencher o formulário, mandar a print de confirmação que você já utilizou o código promocional, e mandar tudo certinho aqui e enviar o formulário. Pronto, agora que vocês já sabem como participar do sorteio mensal e como utilizar o meu cupom no CSGO.net, vamos fazer mais loucura. Temos aqui novas caixas, mas eu não vou mostrar elas no vídeo de hoje. Caramba, tem gente ganhando luva demais aqui. Você é louco, eu estou olhando aqui em cima, só vem luva. Essas caixas aqui eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Vão ser as novas caixas do SONIC. Então, no próximo vídeo, vamos dar uma olhada nessas caixinhas que elas devem estar, ó, o aço. Então, vamos lá. Estou com 39 dólares e eu vou abrir três vezes a minha caixa. Três vezes a caixa do Saulinho. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui do meu headset. Ula, ula. Mano, ai, do lado. Ok, 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 ok. Temos 13 bonus points. Dá para a gente abrir o quê? Com 13 bonus. Flame. A do Flame. Mano, podia vir, sei lá, uma Blaze, uma M9 Doppler, uma Crimson Kimono. Seria bem interessante. Do lado da Fade, meu Deus do céu. E, rapaziada, outra coisa, eu não sei se eu já falei para vocês, mas está rolando um sorteio muito da hora em parceria com a Nish Store, o BRD e o FKS. Está rolando esse sorteio aqui de um kit Specialist. É uma luva Foundation com uma baioneta Damascus Steel. Para você ganhar esse kit, o link do sorteio está no comentário fixado. Dá uma olhada lá e participa, é muito simples. Então, vamos para a verdade, galera. Contratos. E vamos colocar essa baioneta Lory no contrato de novo. Pode vir uma skin de até 2.800 dólares. Foi. Ué, no momento nossos bots não têm itens adequados. Nem ferrando. Sendo assim, mano, deu para fazer um contrato absurdo de 2.000 e tantos dólares. Só que agora não está dando para fazer mais contrato. Mano, a gente tem que recuperar 2.000 não, de 1.400 dólares, né? Ai, meu Deus do céu. Está bom. Vamos fazer o quê, então? 700 dólares. Eu vou abrir 4 caixas de faca de uma só vez. Mano, se vier uma carambite fade, eu estou feliz para caramba e já tiro ela para mim. Para. Veio uma M9. Nossa, deu muito bom. 800 dólares. Nice. Lucramos. Muito bom. Muito, muito, muito. Muito não deu. Mas a gente lucrou 150 dólares. Deu bom bastante. Veio uma M9 Lori. Só que eu não estou muito feliz ainda com isso. Porque a gente ainda está bastante no prejuízo. A gente começou com 1.400 dólares. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 5 vezes a caixa de New Knights agora. Loucura, loucura, loucura no caldeirão, hein? Será que deu bom? Não. 769. É. Perdemos pouco. Perdemos pouco, pelo menos. Mano. 5 caixas de faca normais das facas antigas e novas, tudo misturado. E eu vou fazer a loucura master, mano. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Deu. 300 dólares uma Flipknife Lori. Caramba, deve ter vindo o Factory New StatTrek. Tá. 800 e tantos dólares. Foi. Veio uma Sport Gloves Omega. Ok. Não foi ruim e nem excelente. Vou guardar essa Ômega pra gente pegar pra nós. Porque, né? Nós é ligeiro. Nós é ligeiro. Nós é ligeiro. 22 dólares. O que que dá pra gente... Dólares não. Bonus Points. Na verdade, 53 dólares, mano. 53 dá pra abrir duas, não. 53. Eu vou abrir... 4 vezes a minha própria caixa. Nossa, eu tô meio desligado hoje. Porque ontem eu tava bem cansado. Eu já consegui descansar até que bastante. Só que ontem foi eu, o Ian e a Pri lá no Brás. O que que a gente foi fazer no Brás, lá em São Paulo? A Pri vai abrir a própria loja dela de maquiagens. Então, se você é garota ou se você tem uma namorada ou uma irmã, se você gosta, assim, de presentear a sua mãe, em breve a Pri vai começar a vender essas maquiagens, inclusive, pelo Instagram e tudo mais. Mas eu vou divulgando isso pra vocês conforme o tempo. Ela ainda não abriu a lojinha. E ela quer muitas sugestões de nomes pra essa lojinha dela. Então, se você quiser ganhar uma skinzinha aí de presente, deixa aí nos comentários sugestões de nome para a loja dela. Que o melhor nome, o nome que a gente usar realmente, a gente vai mandar a skin de presente para a pessoa que nós vermos comentando primeiro, né? Porque pode ser que tenha mais de uma ideia igual. Então, fica a dica. Deixa aí nos comentários um nomezinho, o seu trade link do lado, que aí pode ser que você ganhe uma skinzinha da hora. Vamos que vamos. 22 dólares aqui ainda. Vamos abrir uma caixa do Saulinho. Pumba. Mano, a gente abriu uma caixa e veio uma M4A4 Poseidon. A gente abriu uma caixa de 12 dólares e veio uma Poseidon. Então, rapaziada, eu vou ficar com essa Poseidon e essa Luva Ômega pra mim. Não vou fazer mais nada com elas, porque realmente foi cagada a monstra. Foi cagada a monstra. Eu não tô conseguindo tirar essas duas skins do site por algum erro. Acho que tá com problema de trocas na Steam. Mas assim que der pra eu pegá-las pra mim, eu vou pegar. Manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Se você quiser ganhar uma AK-47, deixa aí nos comentários a hashtag AK, o seu trade link e deixa o likezão aí no vídeo pra você poder participar desse sorteio que eu vou fazer de alguma AK aleatória. Eu vou ver uma AK assim, essa daqui, e vou mandar pra alguém aleatório. Então é isso, rapaziada. Eu indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Parabéns!